Música Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Resistente à seca e ao frio, o cultivo do girassol começa a atrair a atenção de agricultores sergipanos. Da região do Baixo São Francisco, você vai conhecer como vivem as famílias que moram numa comunidade quilombola que fica às margens do Velho Chico. Dia de Campo, pesquisadores, estudantes e agricultores se reúnem no sul do estado para debater sobre um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, a soja. E ainda, superintendente do INCRA em Sergipe bate um papo com a repórter Patrícia Dantas sobre reforma agrária e os incentivos de produção às famílias que moram nos assentamentos de terra no estado. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. Música E a gente começa a edição de hoje falando sobre um produto ainda pouco conhecido em Sergipe, mas que já começa a chamar a atenção de agricultores do estado. Marcelo se refere ao girassol. Além de bastante resistente a mudanças de temperatura, quem investe no plantio quase sempre conta com a segurança de ter a produção vendida. Acompanhe! Uma das vantagens do cultivo do girassol é a capacidade de se adaptar a diferentes condições de clima e de solo. Música E o girassol também é uma cultura de grande importância para a economia mundial. Principalmente porque é objeto de vários estudos como fonte de energia renovável para a composição da matriz energética para diminuir a dependência do petróleo. Música Os estudos que a Embrapa está realizando desde 2009 têm o objetivo de apontar a veredade mais apropriada aos tipos de solo e a mais produtiva também. Segundo o pesquisador Hélio Alves Cavalho, a cultura do girassol vale a pena e deve ser incentivada. O aproveitamento da planta do girassol é praticamente completo. Nessa fase que está aqui, ele pode ser totalmente aproveitado para a silagem, para a alimentação animal. Uma silagem de girassol é bastante rica em energia quanto a silagem do milho e tem uma vantagem em relação ao milho. Ela tem 35% a mais de proteína do que a silagem de milho. Então, nessa fase aqui para a silagem. E quando o material seca, a gente vai ter o que vamos colher o capítulo, beneficiar o capítulo e extrair nos grãos, que ele pode ser comercializado no formato de grãos ou transformar logo em óleo de girassol na própria propriedade. Ainda pode sobrar no sertão, na época de escassez de chuva, A pessoa costuma usar todo o resto de girassol que fica, passa numa máquina e ainda vai complementar para a alimentação animal. Então, é uma planta de extrema importância, extrema importância para todos os biomes do estado de Sergipe e de saborelas costeiras. Vai muito bem para a região. Seria uma alternativa a mais para o pequeno agricultor. O cultivo é tão simples quanto as culturas mais tradicionais. É preciso somente que haja um espaçamento de 70 centímetros entre as fileiras e de 30 centímetros entre as plantas. A produção varia de 1.500 a 3.000 quilos de óleo por hectare, que pode ser extraído no campo ainda, e tem comprador certo. O óleo pode ser comercializado em média para Petrobras. Que paga pelo quilo do produto cerca de R$ 1,08. E se a produção for enviada para a indústria de produção de alimentos, o lucro por quilo pode chegar a R$ 8,00. Vamos agora falar sobre previsão do tempo. O mês de outubro começou com temperaturas elevadas em Sergipe e nos próximos dias o clima não deve mudar. Confira a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha entre poucas nuvens no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No Agreste e Sertão, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 34 graus. No município de São Cristóvão, a temperatura pode chegar aos 29 graus, 31 em Tomar do Geru e 33 em Poço Redondo. A seguir, a gente mostra como vivem e o que produzem as famílias do povoado quilombola que fica no município de Amparo do São Francisco. A gente vai a um rápido intervalo. O Sergipe Rural volta já! Legenda Adriana Zanotto